Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aula de Chinês Eu sou a professora Chen Xiaofan, professora de mandarim há mais de 15 anos Também sou responsável pela Semana Aprender Chinês Que é um evento gratuito e online onde você recebe conteúdo diretamente no seu e-mail Se você quiser participar, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo Cadastre o seu e-mail rapidinho E você já vai receber o conteúdo quando o evento começar, tá bom? Já gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal Ativa o sininho pra você receber notificações de quando eu subo vídeos novos aqui no canal Pra ajudar no seu aprendizado de mandarim Me siga lá nas redes sociais, Instagram, Telegram Todos os links estão na descrição desse vídeo, tá bom? Pra você não perder nenhum conteúdo de mandarim Hoje é mais um vídeo da professora Chen Responde Então, se você tiver alguma dúvida sobre o estudo de mandarim Que seja pronúncia, significado, gramática Vai deixando suas dúvidas aqui embaixo no espaço dos comentários Que eu vou tirando o print, ó A dúvida de hoje, ó Dá pra vocês verem aqui Né? Do Reinaldo Aparecido dos Santos Ele perguntou assim Professor, eu tenho dificuldade da palavra Te su, ó Já acabei de falar O banheiro em chinês, né? Principalmente no desespero Imagina! Pode nos ajudar Claro! É muito importante essa palavra, né? Reinaldo É muito importante É você falar o correto também Pra pessoa já entender logo Pra te ajudar logo Então, vamos lá Banheiro em chinês, em mandarim É assim, ó A letra C tem o som de TSS Então é TSS 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 Tem o Tzinho na frente, tá? TSS Ele tem o som assim TSS TSS Tá? Como se fosse o barulho do ônibus, né? Quando dá aquela freada Aí faz assim, ó TSS Assim, não é? Então E a letra E tem o som de A fechado Então juntando C, E tem o som de TSS E o quarto tom TSS Repete aí o outro lado junto comigo, tá? TSS 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 E S, o O, não tem mistério, né? É como se fosse dois S's, tá? Essa letra S no meio Ele não tem o som de Z Ele é pronunciado como se fosse duas letras S Então é S, o, o, s, o, então TSS 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 Tá certo? Então repita junto comigo TSS Agora a pergunta inteira Que é muito importante, né? Como é? Você sabe? Onde é o banheiro? Essa pergunta é muito importante Então vamos lá Repita junto comigo TSS Isso. O ZAI também é muito importante a pronúncia, né? Z, a letra Z tem um som de TZ, né? Z, Z. Prende A. Z. Então é ZAI, ZAI, né? CESSOA ZAI NAR? CESSOA ZAI NAR? Mais rápido. CESSOA ZAI NAR? CESSOA ZAI NAR? Tá bom? Bom treino. Assista esse vídeo de novo pra você treinar mais, tá? Qualquer sugestão, opinião, dúvidas, só escrever aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Curta, compartilha com todo mundo, copiando o link pra colar nos grupos de WhatsApp que vai ajudar muita gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.